Com 100 mil leitos distribuídos por hotéis e pousadas, Caldas Novas é o destino turístico mais procurado de Goiás e um dos principais do Brasil. Para o diretor de turismo, o Sinal Digital vai ajudar na divulgação da cidade. Vai ser uma qualidade que vai mostrar para o Brasil o maior destino da melhoridade que existe do Brasil está aqui em Caldas Novas. E essas pessoas que vão estar aqui vão estar assistindo um canal de qualidade da TV Record. Muita gente ainda não sabe nem o que é o Sinal Digital aqui em Caldas Novas, mas já ouviu falar. A maioria do pessoal aqui recebe mesmo o sinal analógico, aquele com um pouco de tremido, aqueles ciscos na tela. A gente veio aqui até a casa da Dona América para mostrar o que ela pensa sobre esse sinal digital e ver também como é o sinal da Record que chega hoje, antes do sinal digital, aqui na casa dela. A Dona América gosta de assistir TV quando tem tempo. O aparelho está sempre na Record. Ela adora a programação. Imagina a senhora vendo aquilo ali quase que como se estivesse vendo a própria pessoa ali naquela tela ali. O que a senhora acha? Muito bom mesmo. Tomara que já venha logo, né? Que aí melhora 100%, né? Contando com os mais modernos equipamentos de transmissão digital disponíveis no mercado, a Record TV Goiás anuncia nesta quinta o fim da transmissão analógica em Caldas Novas. Um processo já experimentado por outras cidades, como Goiânia, Aparecida e Anápolis. Os aparelhos televisores que foram adquiridos nos últimos dois ou três anos, aquelas chamadas Smart TVs, já vêm preparadas para receber o sinal digital. Agora, se o aparelho é mais antigo um pouquinho, como é o caso aqui do da Dona América, não tem problema. Basta que a pessoa adquira um conversor externo, que vai ser instalado aqui do lado da televisão e vai ser ligado a uma antena externa. Mas isso é tudo muito simples. É barato e pode ser resolvido em poucos minutos, de acordo com os técnicos. O presidente da Associação Comercial e Industrial de Caldas também avaliou o impacto da chegada do sinal digital na cidade. Segundo ele, isso representa mais oportunidade de negócios em vários segmentos. Isso movimenta o nosso comércio. Isso movimenta o comércio para vender televisões, conversores digitais. E na Record TV Goiás, toda a equipe de profissionais está igualmente satisfeita. Nós já estávamos presentes na cidade com o nosso sinal analógico e agora a gente chega com toda a força com o sinal digital e junto com o sinal digital, toda a nossa força jornalística, uma presença muito mais forte do nosso jornalismo, cobrindo os acontecimentos da cidade e trazendo tudo o que tem para ser mostrado de Caldas Novas na nossa programação.